Fala aí galera, quem fala com vocês é o Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal, novamente aqui com o No Man's Sky. E no vídeo anterior eu coletei aquela dobra, né? Eu fiz algumas minerações aqui para ver se eu conseguia dinheiro para comprar uma nave, mas não encontrei nenhuma nave legal para comprar. Então eu vou saltar, vou para o próximo sistema planetário lá e vamos ver o que tem. Tem que ir para o mapa galáctico. Vamos ver aqui. Isso aqui é onde eu estou? É isso? Local atual. Ah, eu fiz uma homestelha aqui. Vou ter que seguir aquele caminho ali, né? Ah, caramba. Como é que eu... Eu estou nisso aqui, né? Aí. Iva Kozovseg 3. Nenhum registro encontrado. Quatro planetas. Distância nilear. 93 anos-luz. Distância até o centro. 178 mil. Essa viagem vai ser longa. Vamos lá. Vamos viajando. Vamos lá. E vai as o piscandinho. O que é isso, Zé? Alerguem, o David gira a direção vem seguinte Monólito na alienígena detetora Estação espacial Olha ali, olha ali que tem que ir Vamos lá Caramba, vamos saltar, né? Mourinho Opa, planeta mais vegetal agora, né, Camara, esses planetas de terra aí, muito chato. Olha, aqui tem bastante água, é ruim de ver o que que é, ah, ele é tóxico, planeta tóxico, eu saí daqui o quanto antes, então. Aceite a promessa de Atlas. Célula de Dodo. Filho em Gekki. Tão perdendo uma mão de palavra, né, destruir. O que você tem um troféu, Babel. Ah tá, é mó. Isso aí meio correndinho aqui. Antes que o... 97% tóxica, pô, é muito tóxico esse planeta Não é pouca coisa não Ah, já tô sentindo os efeitos Caramba Vamos sair desse planeta aqui, que esse planeta é uma porcaria Vamos pra estação, é isso? É, eu tenho que pegar outro Outro sistema, né? Mas vamos lá pra estação, lá que Que eu quero ver se eu consigo trocar de nave, né? Eu já consegui mais um coisa de dobra aqui O negócio, o caminho do Atlas, né? Pra ir já pra próxima Pro próximo sistema, mas eu quero dar uma olhada Primeiro nessa estação Ver o que que tem Geralmente conversar com aqueles Caras que tão dentro da estação, ganha alguma coisa, né? Vamos lá Oh, fairhły bom, menimido Eu já encontrei cobre e alumínio aqui em cima, mas terra é a primeira vez. Mas que eu encontrei ouro aqui em cima, aí vai escolher o Dantré. Dantré. Eu sei, eu tenho que ir para o próximo sistema. O objetivo, como vocês sabem, é chegar no centro da galáxia. Mas, longe do jeito que é, né? Vamos lá, vamos lá. Entrando. Você ficou na cabeça. Quero ver se eu falo aqui como... Não tem ninguém aqui hoje. Está fechado o estabelecimento. Vamos vender aqui, então. Não tem nada. Ah, está na nave. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que é uma nave legal. Eu acho um idiota, né? Tem uma igualzinha aqui. Estilo, né? Não gostei, não gostei nenhuma. Olha, elas são muito parecidas. É, parecidas. Conserte visor de análise. Análise e carregue... Analise e carregue descobertas. Conserte visor de análise. Analise objetos, carregue descobertas. É isso que eu tenho que fazer. Hiperpropulsor. Visor de análise. Conserte visor de análise. Conserte visor de análise. Ó, esse aqui eu gostei, ó. Legal, ó. Grandona. Mas eu queria uma mais... Aerodinâmica. Que coisa? Isso aqui parece meio... Muito podre, né? Mas aqui parece um helicóptero. Nem parece um avião. Não tem asa. Ah... Seu destino está no além. Ah, é. Vamos... Vamos... Colocar aqui energia. Colocar aqui energia. Tá, vamos ver. Esse aqui eu já descobri? Não descoberto. Quer saber? Eu vou direto pro próximo. Fazer dois saltos aqui. Ah, aqui, ó. Um trajeto azul. Um. 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 Será que eu tô voltando? Não, né? Não, não descoberto. 801. Oguri. Vamos pra Oguri. Mais um salto galáctico aqui. Cara, isso aqui é muito jornada nas estrelas, cara. Muito legal. É, e a jornada é gigantesca, né? O objetivo é até o centro da galáxia. E pulando de sistema em sistema, né? Pedacinho em pedacinho. Só que... Pelo visto não é tão fácil assim, não. É um pouco complicadinho. Sistema Ayek Yusei Uguri. Poeira das Galáxias. Mais uma conquista. Marco da jornada constante. Bandeirante. Dobrou três vezes. Muito bem. Muito bem. Vamos soltar o scanner. Construção abandonada, detectada. Vamos ver. Calma. E o planeta congelante. É só pedra, cara. Tem duas estações aqui. Depois eu vou dar uma visitada nelas, eu acho. Tem um monte de estação aqui. Cara, o que que é isso? Atlantis? Fica debaixo da água? É isso aí. Tjour! Ah, já sei, tem que sair por aqui. É por aqui a entrada. Não? Por onde é a entrada? É, a entrada por aqui. Não, aqui é tipo a chaminé, não tem nada a ver. Como é que eu entro? Oxigênio de 75%. Tá, eu vou subir. Tá, onde é que eu entro essa coisa? Tá, entendi que é ali. Agora, como é que eu entro? Olha que aqui é a frente? Tchau. 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 Não passa. Bugou aqui o negócio Onde é que entra essa coisa? Não é a entrada né? Isso não parecem ser portões né? Não é? Caramba O que é essa coisa de aqua esfera aqui? Caramba 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Construção abandonada. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ah, merda Brincadeira, eu não Essa aí eu não esperava Beleza, eu vou Voltar pra minha nave lá Vou encerrar o vídeo E bem chateado aqui com o jogo Aqui, cara, bug assim Que trava, cara Porra, eles pediam ter visto esse negócio É que o sistema aqui do mapa É randômico, né Então Aí trocaram um objetivo Dentro do mapa que não dá pra cessar Complicado Beleza, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui E vamos ver se depois da atualização Talvez essa base aqui Tenha alguma melhoria Falou então Até a próxima Valeu